Foi vocês que me pediu um pouco de putaria Já tava com saudade de dançar na ousadia Agora acabou o problema Vou mandar pra ela Sinto e trava nessa porra Descendo de perna aberta Da frente do paredão mãe Você vai sentar e travar Vai, vai Vai, vai Não para, 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 não para. DF atualizações Sinto e trova, 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 s Sinta e trava, 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 cita Lulu Abelações, véi, é o melhor do momento Foi vocês que me pediu um copo de putaria Eu já tava com saudade de dançar na ousadia Agora acabou o problema Vou mandar pra ela Sinta e trava nessa porra, descendo de perna aperta Vai, 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 vai E isso vai, vai, sem ter trava Sem ter trava Travão, travão Travão, senta, provão Sem ter trava, sem ter trava, sem ter trava É o passinho do Instagram, esqueça tudo O nome do assunto é HitRal Me segue no Instagram, arroba Thiago Pereira, HitRal Uhul 7, 5, 9, 8, 2, 36, 58, 13, BR Produções Quer ter vida boa, quer ficar à vontade Quer ter vida boa, quer ficar à vontade Tu vai, tu vai trepar pro caque Tu vai trepar pro caque Vai trepar pro caque Na frente do paredão, mãe, pina essa bunda Vai, vai Vai trepar pro caque Passa essa xereca Passa essa xereca BF Atualizações Vai, 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 vai Passa essa xereca Vai, vai, vai Passa essa xereca Vai, vai, vai Passa essa xereca Vai, passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa essa xereca Vai, passa, passa, passa Passa essa xereca Vai, passa, passa, passa Passa, passa, passa Começou o baile Quer ter vida boa, quer ficar à vontade Você quer ter vida boa, quer ficar à vontade Você quer ter vida boa, quer ficar à vontade Quer ter vida boa, quer ficar à vontade Passa essa xereca Passa, passa Passa Da frente do paredão, mãe, pina essa bunda Isso, isso, isso Passa, passa Da peça do caque Testo no médio do seu paredão, véi Passa, passa Da peça do caque Agora que o bicho vai pegar, é agora Passa, passa Passa, passa Passa, roça, 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 roça Passa, passa Da peça do caque Passa Da peça do caque Passa Da frente do paredão, véi Passa essa xereca Passa, passa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Passa essa Joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima Vai, vai, vai Passa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa roça essa xereca Tá cansado Quem tá casado Tá traído Imagina o solteiro na putaria Quem tá casado Tá traído Imagina o solteiro na putaria Quem tá casado Tá traído Da frente do paredão, mãe Deixa ela dançar Deixa ela à vontade Isso, isso Trepa durante a noite Vai, vai Vai, vai Não para, não Para, não Para, vai Trepa durante a noite Trepa durante a noite Trepa durante a noite LULU, gravações Que parada é essa, hit hall? Na frente do paredão, aumenta os médios É que minha botada é bruta, igual outro não tem É que minha botada é bruta, igual outro não tem É que minha botada é bruta, igual outro não tem Bande do mal, mas com carinha de neném Bande do mal, mas com carinha de neném Vou te meter, meu bem GF Atualizações Bande do mal, com carinha de neném Sou bandido mal, com carinha de neném Não vou te meter, meu bem Vou te meter, meu bem E minha botada é bruta, igual outro não tem Minha botada é bruta, igual outro não tem Thiago Pereira é bruto, véi BR Produções gosta Não para, não para, não para, não para, não para Bande do mal, mas com carinha de neném Bande do mal, mas com carinha de neném Vou te meter, meu bem Vou te meter, eu vou te meter, mãe Vem devagarinho, mãe Vou te meter, vou te meter, vou te meter, meu bem Vou te meter, meu bem No frente do paredão Vou te meter, meu bem Vou te meter, meu bem Quando ela me vê, a sua xereca vem piscando Quando ela me vê, a sua xereca vem piscando Pisca, 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 pisca Dressa xereca, pisca, quanto vê o baladro Dressa xereca, pisca, quanto vê o baladro Dressa xereca, pisca, quanto vê o baladro Dressa xereca, BR Produções Dobro da Suta é Hit Hall Me segue no Instagram, arroba Thiago Pereira, Hit Hall Lulu, gravações Uhul Complite do Paredão, véi, se liga, se liga Ela fuga, ela cheira Ela fuga, ela cheira Ela trepa gostoso, cospivete da biqueira Ela fuga, ela cheira Ela fuga, ela cheira Ela trepa gostoso Vai, vai Bf Atualizações Uhul Ela trepa gostoso, cospivete da biqueira Trepa, 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 trepa É látrepa gostoso O nome do assunto é Hit How Trepa, 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 trepa Cusco e vento da biquina Trepa, 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 trepa Cusco e vento da biquina Trepa, 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 trepa Cusco e vento da biquina Trepa, trepa, trepa Começou o baile Começou o baile Uhum 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 Dois é ratão, dois é ratão, dois é dois quatro quatro, o jagunço vem bichão Dois é ratão, dois é ratão, dois é dois quatro quatro, o jagunço vem bichão Vou te comer gostoso no bico da favelinha Vou te comer gostoso no bico da favelinha Vai, vai, não para não, para não, para não, para vai Vou te comer gostoso no bico da favelinha Eu te comi gostoso do beco da favelinha Não para, 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 não para Com frente do paredão, vem se liga, se liga Eu te faço uma proposta, uma proposta inteligente Moça do gerente, roça, 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 roça No cara, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Tá tudo dominado, parei do escadão A novinha se assanha quando vi o meu canhão Tudo dominado, parei do escadão A novinha se assanha Meu canhão topa luz, parecia de videogame Meu canhão topa luz, parecia de videogame Cê tá no 38, vai vai Cê tá no 38, vai vai Na frente do paredão Cê tá no 38, cê tá no meu 8 Cê tá no 38, cê tá no meu 8 Cê tá, cê tá Na frente do paredão, vei essa agonia Isso, 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 isso Vai vai Se to no trinta e oito. Se to no término trinta e oito. No término de um adolescente. Se to no término trinta e oito. Então se to no término trinta e oito. Cê tá no meu oitão, cê tá no trinta e oito Cê tá no meu oitão, cê tá no meu oitão Carada é essa? Ela tá na onda máxima, cheiro mole De capacete branco, da empresa ação encarregado De capacete branco, da empresa ação encarregado Viviu no paredão e já ficou de quatro Viviu no paredão e já ficou de quatro Fica de quatro, fica arregado Vai, vai, fica de quatro DF Atualizações Fica de quatro, fica arregado Cadê os encarregados aí, véi? Cadê os encarregados, véi? Fica de quatro, fica arregado Alô, meu supervisor Eu tô doente Uhul Essa daqui é nova, o Sandro apoiou Essa daqui é nova, o Sandro apoiou Fica de quatro, fica de quatro Vai, vai, tá no frente do paredão, mãe Fica de quatro pro supervisor É agora que o bicho vai pegar É agora, é agora Vai, vai Vai, vai Para não, para não, para não, para não, para não, para não, para não U U U U U U Fica de quatro pro supervisor Alô, meu supervisor Eu tô de atestado, véi Não para, não para, não para não, para não, para não, para Vai, vai U U U U U U Ficando com o supervisor Ficando com o supervisor Ficando com o supervisor Ficando com o supervisor Uhul Olha pra aí que viagem, véi Na hora do amor, ela trocou meu nome Eu já tava metendo na máxima Tá ligado? Eu continuei metendo, véi Ela tá na onda máxima, cheiro mole Se liga, se liga, se liga, se liga Vou mudar meu nome Vou me chamar Amaral Vou mudar meu nome Vou me chamar Amaral Na frente do paredão Vessa agonia O nome do assunto é Hit How Vai, vai Vai, vai Uhul Vai sentando meu pau Sentando meu pau Vai sentando meu pau Vai, vai, vai Sentando meu pau Vai sentando meu pau Vai sentando meu pau Vai, vai, vai Sentando meu pau Não para, 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 não para Ei, 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 ei Vai sentando meu pau Vai, vai Sentando meu pau Vai sentando meu pau Vai sentando meu pau Vai, vai, vai Aumenta os médios, Lulu Uhul Não quero problema, eu só quero resultado Ative a porra de hoje, que bastarde eu fico azar Os mano da varreteira, já tá tudo convocado Pega a visão que aqui não é brincadeira Fritadeira, 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 fritadeira Tamo junto, o polêmico Vai, 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 vai Só o escravo de novo e as meninas suam Fritadeira, 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 fritadeira Parada é essa, Hit Hall Começou o baile, começou o baile Faz striptease, senta por cima dela e vai fazendo striptease Vai fazendo striptease Na frente do paredão, mãe Nome da suta é Hit Hall, BR Produções Trepa com o cipadele, trepa com o cipadele Trepa, trepa, trepa Vai, vai Não para, 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 não para Trepa com o cipadele, trepa, trepa com o cipadele Vai machucar ele, machuca ele, machuca Na frente do paredão, isso, isso Vai, vai, vai Vai machucar ele, vai, vai, vai Vem, 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 vem Faz baixar ele, Brasil Tchau. Tchau.